Fala galera, como que vocês estão? Eu tô cheia de novidades aqui no canal pra vocês Uma delas é a que minha pós começou e eu tô tipo, muito feliz Inclusive, eu tenho várias novidades pra vocês, tá? Dicas legais pra contar E meu, eu tô sendo super puxada, tive duas aulas dessa semana E é das 7h30 da manhã até 6h30 da tarde, tipo, quase 7h da noite É super puxada, é intensivão mesmo, mas assim eu tô muito feliz E hoje, inclusive, o tutorial de hoje, o que eu vou fazer Eu aprendi lá e eu achei sensacional E eu vou trazer, inclusive, essa pele, ó, mega iluminada aqui, tá? Eu também aprendi lá e eu vou fazer aqui pra vocês depois um tutorial sobre uma pele Super trabalhada, super trabalhada na iluminação E fácil de fazer e vocês vão super curtir essas dicas que eu aprendi hoje Então, eu vou começar o tutorial de hoje Depois eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre pó, sobre o curso que eu fiz de maquiagem Que sempre todo mundo me pergunta, inclusive o da Pós, muito bom Nossa, pós, 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 pós em quê? Pós em maquiagem e estilo É lá na Embi Morumbi, onde eu também fui formada, sou formada em maquiagem profissional E eu vou sempre estar falando um pouquinho Eu não vou falar muito agora porque eu só tive duas aulas e com uma professora Então acho que é muito pouco pra falar, mas eu já estou amando E eu vou fazer hoje um olho mega maravilhoso, tá? Um olho preto, esfumado e fácil Que você vai fazer, tipo, em 5 minutos esse olho preto Sem borrar, sem ficar um panda Vocês estão aí? Bom, gente, pra fazer este olho aqui O que que eu vou usar? Um lápis preto, tá? E eu vou precisar de um pincel limpo pra poder esfumar ele, ok? Então eu vou mostrar pra vocês como que faz Você vem logo já esfumando pra ele não secar, tá? Vai ser bem mais com um pouquinho de lápis preto O ideal, na verdade, é ser um lápis preto bem macio Mas se você não tiver, você tenta só esfumar bastante, tá? Então, não precisa se preocupar se ficar meio marcadinho Porque a gente vai tirar esse marcado depois com a sombra, tá? Eu vou vir agora com essa sombra aqui, ok? Esse marrom intermediário E eu vou fazer a parte do côncavo, esfumando pra sobrancelha Então vamos lá Agora a gente vai vir com outro pincel de esfumar Um pouquinho mais fechadinho, ó Esse daqui ele era mais aberto Se vocês conseguem ver a diferença Esse aqui é mais aberto E agora a gente vai vir com esse aqui mais fechado Aberto, fechado, tá? Esse aqui Com um marrom mais escuro Esse aqui no caso Ok? Ah! Claro, eu sempre esqueço de falar dos produtos, né? Eu tô usando o Smashbox Então vamos lá Aí agora eu vou depositar bem aqui, ó Nesse buraquinho do olho, que é o côncavo, tá? Ó Viu que sumiu já bastante Daquele marcado que tava? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vim com o iluminador Aqui Um pincelzinho também de esfumar Gosto bastante De um pincelzinho assim mais soltinho de esfumar Pra passar o iluminador nessa região A gente vem bem aqui assim, ó Bem rente a sobrancelha, ó Só dando uma olhadinha E cruzando com o iluminador que já tava por fora Agora a gente vai entrar com o preto, tá? E eu vou ensinar a vocês como passar sem borrar Primeiro a gente vai usar um pincel assim, tá? Tipo língua de gato Ok? A gente vai vir Bem devagarzinho Assim, ó Tá? Dá uma batidinha pra sair o excesso E a gente vai vir depositando, ó Viu que não caiu nada de preto embaixo E eu já tô com a pele feita Sem medo de fazer um olho preto Depois que a pele tá pronta A gente volta com esse daqui chanfradinho Com esse chanfrado Com esse daqui de esfumar E o outro E aí eu vou fazer um toquezinho no canto interno Vem com um assim também Mas lápis E este douradinho aqui, ó E eu venho só no cantinho aqui Agora eu vou fazer a parte de baixo, tá? Mesmo esquema A gente vai vir com o pincel, com o lápis, tá? Só que não vai ser aquele pincel que eu usei pra esfumar em cima Vai ser um outro Achei Bom, vou vir aqui E lembra que é a lápis Então tem que ser super rápido Você passa e já esfuma, tá? Deu uma esfumadinha Agora eu venho com um pouquinho da sombra preta, tá? Que eu usei em cima Bem pouquinho, ó Dou uma batidinha E a gente vai embaixo Sempre Junta bem esse cantinho aqui pra não ficar um buraquinho, tá? Então tem que ficar bem pretinho Então você junta bem Assim E agora eu vou vir Na parte de dentro Dentro da minha iluminada Você pode também passar o lápis preto Se preferir Eu Como meu olho não é muito grande E ele é escuro Eu prefiro passar O claro dentro Pra dar uma Abertura nesse olhar, tá? Pra ele não ficar tão fechado Você pode usar lápis verde, branco Eu vou usar um pouquinho de base mesmo Nessa região Porque eu não quero ficar tão forte Eu venho com um pouquinho de novo aqui Nesse cantinho aqui de baixo Aí agora a gente cola os cílios postiço E em 5 minutos Você fez um olho preto Esfumado Olha isso Sem defeito Totalmente perfeitinho Esfumado E sem borrar embaixo Olha que fácil Vou colar os cílios postiço agora rapidinho Pronto Aguenta aí que eu já volto E aí, gente? O que vocês acharam? Desse olho preto Esfumado Super fácil Em 5 minutos Curtiram? Essa foi uma das Técnicas novas Que eu aprendi hoje Na pós E eu amei Porque eu fazia o olho preto Eu já fiz Com lápis Esfumado E tal Mas eu não Tinha Essa Eu não usava tanto Porque eu Achava um pouco difícil Confesso Eu usava geralmente O sombra marrom E depois o preto por cima Como eu já ensinei aqui uma vez Eu acho E essa técnica Eu achei super fácil E eu sempre fazia primeiro o olho preto E depois a pele Para não correr o risco de borrar De acabar com todo o meu trabalho E aí, desse jeito Vendo na aula hoje Eu falei Meu, não Eu consigo Fazer Se a pele Minha pele estiver bem feita Bem ensalada Eu vou fazer o olho E não vai cair nada E também isso Da quantidade que você coloca de produto no pincel Tem que ser muito pouquinho A sombra preta Não dá para você Fixar o pincel Na sombra E vir esfumando Você tem que depositar os pouquinhos E depois ir tirando Porque senão Fica tudo preto E eu amei o resultado Eu amei a dica da professora Simone hoje Ela é Dona da escola Madre Não sei se vocês já ouviram falar dessa escola Uma escola incrível E Eu fico muito feliz com a dica dela de hoje Inclusive da pele Que eu vou ensinar vocês Depois a fazerem essa pele maravilhosa Num próximo tutorial Se você curtiu esse tutorial de hoje Essas dicas aí Deixa seu comentário Deixa seu like também Que é muito importante Se inscreve no canal Porque eu não sei Porque você ainda não é inscrito no canal Então se inscreve nesse canal Por favor Me ajuda aí a crescer A bombar esse canal Me segue Me segue também nas redes sociais Onde eu sempre estou postando fatinho Sempre estou postando Coisas do portfólio Coisas da faculdade Sempre que eu faço para os stories Durante a aula E também coisas do meu dia a dia Então me segue lá também Me acompanha na minha página no Facebook E qualquer dúvida Qualquer dica Qualquer Inspiração Que você quer Me manda Eu sempre estou fazendo aqui as coisas no canal E É isso gente Um tutorial super rapidinho Fácil pra vocês Conseguirem arrasar aí No final de semana Na balada Nas festas No rolê É um olho super Power Assim Eu botei essa boca ainda É um batom É um batom novo Da Dylos Que saiu na feira Que eu falei pra vocês aqui Eu amo ele Eu sou apaixonada Que ele dá esse efeito vinil Né Que é um batom líquido Mate E a gente vem com uma cobertura vinil Por cima Que fica incrível Eu amo esse batom Eu achei que super combinou Com A maquiagem de hoje Que é isso gente Então até semana que vem Com muito mais dica Muito mais tutorial Aqui no canal Beijo e tchau tchau